As comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais realizam nesta quarta-feira uma audiência pública conjunta para discutir a reforma trabalhista. Haverá diversos convidados, inclusive o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Estamos aqui com o senador Ricardo Ferraço, que é o relator na comissão de assuntos econômicos dessa proposta de reforma trabalhista. Senador, bom dia. O senhor admite algumas modificações no texto, já admite fazer algumas modificações nessa proposta? Nós estamos iniciando hoje um ciclo de debate. Serão audiências públicas em que as controvérsias, o contraditório, o debate vai se estabelecer a partir de um conjunto dessas audiências públicas, hoje, amanhã, terça-feira, de modo que nós possamos, até o final do mês, entregar o nosso relatório na comissão de assuntos econômicos. É um tema muito importante para o nosso país, mas muito sensível. E, portanto, o debate é que vai indicar eventuais mudanças em indicativos ou ajustes no texto. O senhor mantém a previsão de entregar o relatório ainda este mês? Estou trabalhando para isso. A ideia é que, até o final do mês de maio, nós possamos entregar o nosso relatório na comissão de assuntos econômicos, até porque a matéria vai tramitar também na comissão de Constituição e Justiça, também na comissão de assuntos sociais. Mas eu insisto pela importância, pela complexidade de um tema como esse, que aperfeiçoa, que moderniza uma lei que vem de 1943, que foi instituída num ambiente econômico, social e até político, completamente diferente dos dias atuais. Por certo, nós temos algumas preliminares, algumas premissas que nós queremos aprofundar. Uma delas a questão central, se esta proposta viola ou não quaisquer dos incisos que estão consagrados no artigo 7º da Constituição Federal, que declara os direitos que são fundamentais da pessoa, do trabalhador rural, do trabalhador humano. Enfim, será um debate absolutamente democrático, em que nós queremos ouvir a todos, mas, por óbvio, nós não devemos proclachinar, até porque o Brasil precisa atualizar a sua legislação trabalhista, mas também não há por que atropelar a necessidade dos debates para que o Senado possa cumprir o seu papel nessa etapa decisiva da vida nacional.